E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao seucoach.com Eu estou aqui mais uma vez em São Francisco, aqui na Union Square, que é uma praça muito famosa aqui em São Francisco gravando mais um vídeo aqui direto dos Estados Unidos E vou gravar um vídeo agora sobre como é importante que você entenda que cada país oferece uma oportunidade diferente para os seus habitantes Então, por exemplo, sempre que você se perguntar, se alguém comparar, por exemplo, o Brasil aos Estados Unidos ou o Brasil à China, ou o Brasil à Cuba, ou o Brasil à Holanda, tanto faz Você tem que entender que cada país oferece oportunidades diferentes E são essas oportunidades que vão fazer você crescer mais e você ganhar mais dinheiro Então como é que você pode entender isso? Por exemplo, se você for médico na Índia, quanto ganha um médico na Índia? Quanto ganha um médico no Brasil? Quanto ganha um médico nos Estados Unidos? Aonde se tem mais oportunidade para ganhar dinheiro? Para ter mais clientes? Para oferecer seus produtos e serviços? Para você ter um número maior de vendas? É claro que você pode argumentar que existe um paradoxo aí Que são as nações extremamente, sei lá, socialistas Que é onde todo mundo é pobre E tem as nações extremamente liberais Extremamente capitalistas Que são as nações mais ricas do mundo Que são o norte da Europa, Austrália, Canadá Acredito que Singapura já é assim também Então são regiões onde todo mundo é rico Nesses dois casos, as oportunidades são muito semelhantes Então se você mora na Noruega e você é médico ou você é encanador A diferença de salário é pequena E se você mora em Cuba, a mesma coisa Então assim, tirando esses paradoxos Os países muito ricos, os países muito pobres O mundo real, que é o maior número, a maior parte das nações Os países democráticos, capitalistas Que é a grande maioria dos países do mundo Nesses lugares você tem que entender Fazer essa comparação Aonde tem mais oportunidade Ver se o Brasil é o melhor lugar para você Lançar o seu produto ou serviço Se realmente vale a pena Você lançar, sei lá, aquele site Aquela startup Aquele negócio no Brasil Hoje com a internet você consegue fazer isso Lançar o seu produto, o seu serviço Em qualquer lugar do mundo Você pode fazer isso através de dropshipping Pegando fornecedoras de várias partes do mundo Enviando para onde você quiser Então você hoje não precisa estar preso a uma região Preso a um local Você tem que aprender isso, entender isso Que são oportunidades diferentes Em regiões diferentes Para você ver aonde você quer ganhar dinheiro Como você vai ganhar dinheiro Inclusive também, né? Se você ver que é o lugar que você mora Não tem aquela oportunidade que você merece Ou que você mude de lugar Ou que você tente vender pela internet Pessoal, é isso, né? Não vamos esquecer de entrar, claro, no seu coach.com E ganhar um e-book gratuito A gente tem agora também um curso De empreendedorismo em vídeo Inteiramente grátis Pessoal, é isso Muito obrigado Até logo Tchau 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 Tchau